Sentei ele... Assim, mané. Não deram nem dois dias pra ele esquecer. No dia seguinte eu já tava lá, mané. Caralho, mané. A minha história com o Rafinha é muito louca, mano. Vai. Vou contar. É maneiro essa também. Eu tenho muita história maluca assim com os caras. Os caras queriam me matar lá. Antes de subir pro profissional de vez, eu fazia... O Jorge Judo jogava o primeiro time, e eu tava jogando lá na base. Sendo que quando... O time que não jogava, fazia o coletivo contra a gente. Pô, a gente empurrava direto. Direto. E o Rafinha foi e chegou. Ah, tá. Naquele momento que ele... É, mano. Aí, coletivo nosso time benzão, dando totó no profi. Não tava goleando, mas tipo, jogando bem pra caramba no profi. Pô, aí o Hugo Moura tava no profissional já... 98, 99, porradeiro, filho. Porradeiro, esquece. A gente jogava junto, mas tinha uma rivalidade em si. 98, 99. 98, 99 tinha uma porradinha maneira lá. Porradinha maneira. O moleque já tinha carcaça, né? Pô, não sei o quê. Aí, porra, o Hugo veio pegar a bola assim, mané. Vem me dar uma porrada. Um jogo antes que o Rafinha não tava, ele tinha me dado na porrada. Aham. Aí o Mauricinho já tinha falado, Mauricinho, ó. Não, não pode deixar, Mauricinho. Mauricinho treinando malucão também. Mauricinho cheio de tique assim, amora. Aham. Ele foi chutar, mané. Pô, bota a sola assim, o Hugo chuta só a sola, tá ligado? Eita. Pô, aí mó loucura, o Rafinha vai bater a falta rápido. Só que eu tava viajando assim. Sai daí, moleque. Aí, tipo, eu tava viajando mesmo, tá ligado? Aham. Não era falar abuso, nada, não. Aí ele foi cobrar rápido, eu entrei, né? Falei, calma aí. Fui dando pra... Pô, ele pegou a bola, chutou, mané. A bola passou raspando na minha barriga, velho. Pô, botou o dedo na minha cara. Falei, caralho, mané. Qual foi desse cara? Fiquei quieto, né? Qual foi desse cara? Porra, no outro dia, pô, fui dormindo lá na casa do Mateuzinho, mané. Ficou até a tarde lá, lá, zoando pra cá, jogando videogame. Falei, ah, mãe, vou dormir aqui, direto, a gente vai direto pro clube. Apresentado na base. Pô, os caras ligam de manhã, mané. Eu e o Mateuzinho, ó, apresentação no profissional, oito e meia. Falei, c**** fudeu. Na casa do Mateuzinho pra lá, nem dá trinta minutos assim, rapidão. Aham. No profissional, primeiro dia, atrasado. Falei, c**** não. Pô, a gente foi voado, tomamos multa esse dia, é certeza, filho. Chegamos lá, porra. Rafinha sentada no banco, filho. Caralho, ele... Sentei, ele... Ahá! Ahá! Assim, mané. Caralho! Pô, deram nem dois dias pra ele esquecer. No dia seguinte eu já tava lá, mané. Caralho, mané. Pô, ele foi lá, apertou minha mão assim, ó. Ficava me olhando assim, aí ele é cheio de tica assim com a mão, né? Ele fica falando vários bagulhos com a mão. Aham. Ele falou, vai lá, vai lá. E o p**** tava nervosão, filho. Chirifão, gente. Agora não provou, porra. Pô, deram nem um dia pra ele pensar, p****. Falei, assim, esquecer. No outro dia eu já tava lá. Pô, me chamou de abusado. Aí ficou esse bagulho de empolgado, abusado e tal. Mas, tipo assim, eu sempre respeitei os caras. Aham. Só que dentro de campo eu ia pra porrada também. Tipo, o cara te dá uma porrada. Eu devolvi a porrada no cara. No cara... Os caras falaram, tá empolgado. Pois...